Eldred Night of Honor é um jogo de plataforma com estética visual que fica entre os 8 e 16 bits. Desenvolvido pela GameNacional e publicado pela Keybyte Interactive, Eldred é um jogo brasileiro que está disponível no Nintendo Switch, tendo sido lançado no dia 8 de outubro. O jogo começa com uma pequena cutscene que conta a introdução da história do jogo, cutscene esta que me lembrou bastante as da época do Sega CD e PC Engine. Infelizmente, aqui foram utilizadas apenas imagens estáticas e a cena não está animada como acontecia nos jogos dos consoles citados. Acredito que, se esta introdução fosse animada, teria dado um toque e um charme a mais ao jogo, mas também imagino que a mesma não deve ter acontecido por limitações no orçamento do jogo e ou dificuldades referentes à quantidade de pessoas envolvidas no desenvolvimento do título. No jogo, você controla o Cavaleiro Eldred, que dá nome ao título, e deve libertar a sua própria honra vencendo inúmeros desafios e grandes chefões para livrar o reino de uma grande força do mal. O título oferece uma jogabilidade básica de jogos de plataforma. Tem um botão de ataque simples, botão de magia, botão de transformação e botão de pulo. Vale ressaltar que você já começa com a habilidade de pulo duplo, então poderá utilizar isto a seu favor. O título conta com diversas fases em que cada uma possui três totens para destruir e um vilarejo para libertar. Ao derrotar os inimigos, você ganhará moedas que poderão ser juntadas para comprar melhorias com o misterioso comerciante que aparece em momentos específicos das fases. E próximo a ele, também há sempre um checkpoint. O comerciante lhe venderá pulsões para recuperar a vida, magia ou poder especial de Eldred, além de melhorias como o aumento da barra de vida ou magia e aumento da força ou defesa. Há ainda novas armas que serão adquiridas no decorrer do jogo que, além de serem mais fortes, poderão ser utilizadas para acessar novas partes das fases. Como, por exemplo, há pedras que podem ser quebradas com o machado adquirido no segundo mundo. Durante a gameplay, senti uma leve sensação de que o jogo talvez tenha sido inspirado nos jogos de Mega Man para o Nintendinho, o que me trouxe um pouco do fator nostalgia enquanto jogava, apesar de aqui você utilizar ataques próximos com a espada, enquanto no jogo citado você utiliza tiros de longo alcance. Como já dito antes, os gráficos variam entre um estilo 8 e 16 bits, apresentando um pouco de charme, mas ao mesmo tempo, os cenários às vezes parecem um pouco vazios e sem inspiração. As cores em tons pastéis também não ajudam a brilhar os olhos, e talvez um pouco mais de saturação pudesse fazer o jogo ser um pouco mais atraente. Se tem algo que vocês já devem ter percebido em minhas análises, é que eu prezo muito por uma boa trilha sonora. Infelizmente, Aldred peca feio neste quesito, apresentando uma pequena quantidade de músicas um tanto genéricas e que não empolgam e que vão se alternando conforme você morre ou passa de fase. Aldred Night of Honor é um bom jogo de plataforma. O jogo apresenta uma quantidade de conteúdo excelente para o preço cobrado e é uma boa pedida para quem gosta de jogos de plataforma. Porém, infelizmente o protagonista não tem carisma, é apenas um cavaleiro lutando por sua honra contra monstros e a trilha sonora também não ajuda. Acredito que se esses dois quesitos fossem um pouco mais trabalhados, o jogo seria muito mais apelativo. Apesar disso, se você busca um jogo barato para partidas rápidas, Aldred poderá ser um bom candidato a lhe ocupar algumas horas.